Bom, gente, hoje chegou novidades aqui, então a gente vai ter que precificar, tudo uma baguncinha que a gente tá tirando tudo, né? Vamos precificar, tirar foto pra poder postar nas redes sociais, na loja, e hoje tem serviço pra gente, bora lá! Quero mostrar pra vocês aqui o meu bastidor, aqui é que eu vou tirar as fotos, né, das peças que chegaram, e esse aqui a gente comprou junto com o nosso rack, de colocar na parede pra colocar a televisão, né? É o painel, então como a gente não usa, eu tô usando ele, até que eu compro um tapetezinho pra tirar as fotos das peças, e aí é isso! Só mostrando pra vocês aqui, aí eu vou colocar, tô com as peças do lado, e vou colocar ela em cima, né, eu já higienizei tudo direitinho, e aí vou colocar aqui em cima. E é assim, gente, que funciona, à medida que eu for tirando a foto, aí eu tiro a foto aqui, aí já vou editando, pra colocar, que eu não me perco, pra ir colocando pro site. Então assim, é um trabalhinho, porque é um por um! E é isso aí, a vida de empreendedor, né? Olha só, essas aqui são nossas cuecas femininas, a Valentina, ela tem um tom rosa, verde, preto, é, cor de rosa, marronzinho, assim, meio bege, com tom de pele, aí verde e o preto. E ela, gente, estica muito, e tem um tecido muito bom, ó, não é assim que ele é transparente, o tecido é grosso, e ó, ó a elasticidade, ó, bem elástico mesmo. Gente, é do mesmo dia ainda, continuamos o nosso dia, então são nove e sete, vinte e um e sete, e eu acabei de chegar, é, que eu fui fazer uma entrega, no caso, o cliente pede, e eu vou lá, né, porque eu tenho a loja, às vezes a gente fica parada e tudo, às vezes o cliente pede, eu fui fazer a entrega, né, porque a gente sabe que é venda certa. Então é só pra vocês entenderem noção como é que é a nossa correria, né, olha só, então desde seis e quarenta já, é, tomei café, e aí, ainda bem que a minha filha tava em casa pra fazer o nosso almoço, né, pra desenvolver um pouco do almoço, porque a gente faz tudo diferente. E aí, é esse o nosso desafio, gente, o nosso negócio, né, pra vocês verem, seis e quarenta, e nove e sete, agora eu tô preparando, gente, uma hora de tempo. E aí, gente, é, eu continuo com o material pra ver como vocês vão, é, gente, como que é, a gente medir, é, então eu já coloquei, vou mostrar pra vocês, eu já coloquei, é, algumas peças maracas, né, então eu tenho que descer o outro abraço, e já falta bem poucas ainda, eu vou mostrar agora pra vocês. E aí, já deixei tudo aqui, né, já deixei tudo aqui, né, violou, e aí já saí pra fazer a entrega, aqui ficaram algumas das peças de encontro, então eu já não, eu já não papadrafei, no caso, aquela que eu já papadrafei, já coloquei no site, e vou mostrar agora pra vocês o que eu já, é, já coloquei na área, tá bom? Vem comigo. Pronto, aqui são as novidades, né, que chegaram aqui, no caso, eu trabalho com a G10, gente, a G10 é, ela, tem peças, é lingerie, então, todas essas peças aqui eu já fotografei, já coloquei no site, né, fora essa, tem outras pra ler também, vou mostrar aqui pra vocês, ó, vendei aquelas peças lá também, já fotografei, e assim eu creio que vai finalizando por aqui, o, a noite, né, e eu creio que amanhã eu ainda, ainda venho conversar com vocês, tá bom? Eita, gente, tá, tem peça por aqui por cima que eu não fotografei, ó, então, é, falta essas aqui também pra fotografar, e é como eu já falei pra vocês, eu só coloquei mesmo no site, eu ainda não, é, divulguei no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, é porque, em primeira mão, é, a gente coloca no site pra vender, né, que aí, o complicado de ter site é esse, mas é maravilhoso, eu gosto de fazer, são coisas que eu gosto de fazer, e aí tem que tá dividindo o tempo, né? Então, gente, bem-vindos ao novo dia, aqui tá tudo virado, uma bagunça total, que hoje, vou fazer uma faxina aqui, muita poeira, né, e aí aqui eu já tirei alguns itens, já troquei a vitrine daqui, aqui, que é a vitrine frontal, né, gente, aqui também é lingerie, aqui, ó, a vitrine frontal, é a que eu coloco sempre com as datas comemorativas, né, essa aqui é de frente, então, eu resolvi colocar os cosméticos, eu gosto sempre de ficar fazendo rodízio, aqui eu vou colocar alguns itens infantis, né, essa aqui, e aqui alguns itens pra presente, né, agora lá, ó, é, as bolsas, eu vou dar uma organizada, tem biju, né, tem muita coisa aqui, e aí, ao final das contas, eu vou mostrar pra vocês como ficou, aqui algumas coisinhas ali, que eu vou tá higienizando, é, o álcool com álcool, que tá aqui, né, tá ali, e eu uso também aquele limpador de vidros, antes, antes eu tava usando um que era álcool 70 puro, né, só que eu não achei mais por aqui, eu tô usando ele também, que possui álcool, só que ele realmente é o limpador de vidros mesmo, né, então, tô higienizando tudo por aqui, e é isso, vamos ver como é que tudo vai ficar. E aí E então eu ponho E aí gente, o que eu quero mostrar pra vocês, que eu não sei se é assim aí na casa de vocês Olhem o tanto de poeira Isso aqui é muito plástico, né? Mas só pra vocês terem noção do tanto de poeira que tem aqui Como é que é aí na loja de vocês, como é que é no espaço de vocês, como é que vocês fazem E isso gente, é diariamente Gente, isso aí tem que limpar todos os produtos, limpar a vitrine Aí a gente vai higienizando, né? Passando álcool Enfim, mas é canseira, viu? Isso aqui é por trás dos partidores E então gente, hoje já é um novo dia Tô muito cheio de espinha E hoje, são sete e meia já da manhã Nós temos entrega O que que eu faço? A loja física, ela funciona à tarde Porque pela manhã é que eu faço essas entregas Nos terminais daqui de São Luís, né? Hoje a gente tem entrega no terminal da Coab Que são mais ou menos duas horas daqui pra lá Hoje vai ser assim um dia bem abençoado Tem várias entregas pra fazer Entrega de sorteio, entrega de máquina Que eu também vendo as máquinas de cartão de crédito do mercado pago E assim vai indo E se eu puder, se eu conseguir filmar pra vocês Eu filmo, tá? Porque às vezes esse celular, ele funciona na hora que ele quer E tem outros entraves, né? Mas qualquer coisa eu vou deixando pra vocês Como é que funciona tudo isso Todo esse dia a dia, hoje tem boleto pra pagar E por enquanto tá só eu e eu, né? Porque ainda não dá pra pagar uma pessoa Meu sonho de pagar uma pessoa e eu resolver as coisas Porque tem coisas que a gente precisa resolver Então é só pra vocês Tô fazendo isso pra vocês terem noção De como não é assim o mar de rosa Como muita gente pensa Eu vou comprar uma florental que ela tem dinheiro Mas a gente busca o nosso desenvolvimento O desenvolvimento do nosso negócio a cada dia E assim, vencendo todos os obstáculos Às vezes superando até mesmo o cansaço do corpo, né? Porque é de ônibus que a gente vai mesmo Não temos carro, sem nem andar de bicicleta Mas enfim, é fazendo o que gosta, tá? Então vem comigo pra me acompanhar nesse outro dia de vlog Bom, gente, são 12h35 Eu saí oito horas de casa São duas horas de relógio da minha casa Que é a loja do Residencial Paraíso, né? Até o terminal pra eu fazer essa entrega Aí coloca, aí de volta em torno de quatro horas mais ou menos Aí eu tenho uma outra entrega pra fazer em outro terminal E aí, as manhãs... Eu amo isso tudo, né? Mas as manhãs, inclusive, agora o exemplo A loja tá fechada Por isso que eu coloquei pra loja funcionar na parte da tarde Então eu tenho que me desdobar pela manhã Pra as 14h está lá Só que eu ainda não consegui fazer todas as entregas Eu tô aqui na loja É da casa da minha mãe Que eu vim pegar o item que eu não tinha lá E eu vou fazer essa entrega daqui a pouco Então eu creio que provavelmente hoje a loja lá vai ficando fechada Então essa ainda é uma das dificuldades Em relação a essas entregas que a gente tá fazendo Eu tirei aqui a máscara Pra falar melhor com vocês, né? Então é isso Espero que esteja gostando aí De estar comigo nessa caminhada E agora Acabei de ver minha agenda Lembrei que eu tenho pagamento pra fazer Então daqui agora Vou só almoçar a casa da mamãe, né? E aí vou à caixa econômica fazer depósitos de alguns fornecedores E aí, né? Então é isso E vamos lá Vamos continuar Olá, bom dia E mais uma manhã vocês vão acompanhar aqui comigo Hoje eu já tô levando algumas coisas lá pra loja da minha família, né? Porque lá tem algumas coisas minhas Eu vou mostrar pra vocês como é que tá Porque como eu saí de lá Eles quiseram aproveitar o espaço que já tinha E aí eu coloco algumas coisas minhas lá pra vender Tá bom? Então eu vou levar algumas coisas que estão fechadas Faltando por lá Que já foram vendidas E quero você comigo Vamos lá? Então, como eu falei pra vocês Estes aqui eram emprestados da minha cunhada Que como ela vai vender lá Então eu tô levando de volta Já preparei aqui a caixa de produtos que eu tô levando pra lá A bolsa A máscara tá ali atrás Outra bolsinha Enfim Isso aqui é a rabugingã que eu vou levar Tá bom? Chegando lá eu converso mais com vocês Gente, aqui não mudou muita coisa Aqui ficou Continuou Eu deixei essa vitrinha aqui Continuou com a perfumaria Aí aqui alguns kits Como está agora Aqui foram tiaras Máscaras Máscaras, né? Kits Bolsas Então é bem rapidinho Não ficou muita coisa aqui Agora que a gente vai Começar a colocar Aqui já vai ser com a minha irmã A parte de lingerie Então a gente tá dividindo direitinho Aí aqui ó Tem produtos pra cabelo Alguns kits também Lápis Borracha Então ficou como um armarinho Papel de presente Ali As máquinas eu já deixo aqui também Porque às vezes os clientes pedem E fica um ponto de apoio Da minha loja Onde quando os clientes que eu deixei aqui Eles pedirem Às vezes já tem alguns produtos aqui Quando não eu venho Fazer a entrega Desses produtos Lá é a Frist Então não mudou muita coisa não Mas a família resolveu Continuar com as portas abertas E aí vamos aproveitar, né? Então é isso Aqui nesse cantinho São as caixas das clientes Como vocês sabem Eu trabalho ainda como posto de atendimento Do Zoom Mais amigas, enfim E tem algumas clientes que permaneceram Então ó Continua aqui Aqui fica as caixas Lá também Aí fica nessa movimentação Minha de Pega daqui e leva pra lá Porque eu não pude alterar O endereço da distribuidora Na verdade do posto Que eu trabalho Para uma distribuidora E eu acho que é isso Que eu tenho pra falar pra vocês Agora eu tô voltando Pra casa Ou seja, pra loja E vamos lá E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.